Acabei de dar 15 horas de mamar pro Rael, tipo isso. Desceu o leite hoje, então tô... Poderosa. É, tô parecendo que eu fiz... Como é que é o nome? Ah, quando você coloca o silicone. Coloquei 3 litros de silicone em cada seio. Mas vamos pro primeiro banho em casa agora. Então o Rodrigo tá aqui, minha mãe tá aqui. Vou ficar só observando. Porque me falaram que eu não sou uma pessoa, que eu não conto. Só liderando. Só liderando. Não, faz isso. Faz isso, ó. Não faz de direito. É. Vamos lá, vamos lá. Olha o bumbinho pra o Rael. Vamos ver se a vovó vai pegar com o fogo essa vez. Primeira noite eu não explicava quem ficou fui eu. Deu toquei umas 4, 5, 6 vezes fralda. Todas as vezes tinha totôzinho. Daí beleza, no dia seguinte eu fui descansar em casa e colocou a sogra, vovó. E daí, quantas vezes você colocou na fralda? Nenhuma. Minha conclusão é que o Rael tá zoando o papai. Então eu limpei ontem, inclusive tinha um pouco. Eu adoro a gente colocar as perninhas dele pra cima. É. A gente fica até com o homem. Agora eu tô aqui. É? Ihhh. Olha aí, ó. Aê, vem o Guadirinha. Veio, cheio. Tenta bem. Nossa, eu canto com o Cô. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou chorar, vou chorar, vou chorar. Não, não. Ponto, ponte, ponte, ponte aqui. Ponte, 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 ponte. Ponte, ponte, ponte. Quando ele cresce, ele não vai querer saber mais dessa música. Clássico. Agora tomando banho de sol, agora tomando banho. Não sei se dá pra ver aqui. Mas a gente descobriu esses dias um negócio chamado Babies Go. Daí o Babies Go. Daí esse aqui é o Babies Go Beatles. Daí tem Babies Go Beatles, Babies Go Coldplay, Babies Go Shakira, Babies Go. Oi Judi티 Go, Babies Go. Todas as bandas pop. Él tá olhando pra mim falando lá. É Gud, ela tá aí escutando o겼ей. É a câmera. E daí é muito legal Muito legal Deixa eu baixar a música E é muito legal Esses negocinhos Porque são músicas de criança Só que com músicas Não, são músicas de adulto Ah é, de criança, isso Então são músicas que a gente gosta de ouvir Durante todos os momentos da vida Só que em batidinhas De criança E daí é bem calminho Bem gostosinho E agrada todos os públicos Agradam o bebê, a ficar calminha Agradam os pais, a ficar cantando a música To make it better Better, better Better, better Estava olhando o seu pai Rael Estava? Estava olhando o seu pai? Está dando frio? Não, está quentinha Pensado Está bem lindo Está bem lindo Eu acho que o pedreiro está lindo Não, ele já veio Já veio? Já está Fui, vó. Falei pra usar o sol, deixou secar também, porque ele passou o seu telefone no lugar do vinho. Ele cobrou? Fiz pagada? Fiz pagada. Falei pra ir que eu vou fazer muito pra ele. Tá tremendo. E aqui é o quarto do Rael, olha só. Estamos aqui com a nossa cama completa pra desarrumar ela, porque esse aqui é o nosso ninho. E logo ali é o berço do Rael, onde ele dorme. Ali tem um quadrinho de girafa, aqui tá o trocador e a banheira dele, onde ele se troca toda vez. Eu troco a fralda dele, limpio a fralda dele, ele midi na minha cara, todas essas coisas legais. E pro outro lado aqui tem uma sacada, e essa sacada ali tem uma poltrona de amamentação, de arrecidez da cama, e fica ali sentadinho, de boa. E basicamente é isso. Então o nosso processo à noite é essa questão de, estamos dormindo, eu acordo, vou ali, pego o Rael, ajuda o Rael, ajuda o Rael a levantar e levantar a cama, ela dá de mamar, depois que ela dá de mamar, ou ela põe pra rotar, caso eu esteja num sono muito profundo, ou eu pego ele pra rotar, e a gente tenta fazer ele dormir novamente. E na maioria das vezes dá certo, tem dado certo, três em três horas, aí, e outras coisas assim. Olha que fofinho, né? E aqui é o armário do Rael. Essas prateleiras aqui são as coisinhas do Rael. Temos aqui, bóris, mijões o nome, mijões. Temos também, esse negócio aqui, não sei o que é. Enfim. O que mais tem aqui? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Olha lá, estão trocando o Rael aqui, peraí. Cadê eu? Ô múmia! Ah, amor, você quer RN, ó. É, por isso que... Só que RNs é na três, é igual ao P. Hum. Gente, tá difícil essas roupas. São roupas que são compridas, outras que já passou, e... A maioria das roupas dele estão grandes, na verdade. É. O engraçado é que falam, ah, RN usa muito pouco, compra pouco RN, só que os nossos P não tá servindo nenhum ainda, e ele já tá com uma semana e meia de vida, bem que é pouquinho ainda, né? Mas, enfim... Ele tá engordando já. De uma vez que a gente foi no médico, ele já tava com quase o mesmo peso que ele nasceu. E agora eu vou olhar por ali. Olha lá. Qual que é o Rael? Você não sabe qual é o Rael. Eu sou o Rael. Eu sou. Entendeu? Nós todos. Temos ainda a meia. E a Mel tá chorando lá fora. Tá chorando? Deixa eu ver pra onde que eu tô olhando. Oi, Mel. Você quer vir aqui com o Rael também, né? Ei? Melele, Mel. Melele. Ah, que fofa essa cachorra. Parece que ela atrapalha, né? Ela não atrapalha.